Música Aluno da escola Monteiro Lobato, o taquarense Guilherme Winter tem 21 anos e é estudante de arquitetura e urbanismo da Unicinos e também faz engenharia de produção na Facat. O Papa Prêmios. A escola Monteiro Lobato de Taquara tem um estudante que já arrecadou 33 premiações em 15 participações em feiras que lhe renderam credenciais para 8 estados e 10 países. Guilherme Winter é um pesquisador que fez então um trabalho sobre painéis particulados. Explica um pouquinho, Gui, como é que tu chegou a esse material. Bom, o que eu utilizo são os resíduos florestais de pinos, que é o pinheiro, que é a área mais plantada no mundo para reflorestamento, para a geração da madeira. O que eu fiz foi coletar os resíduos que não são utilizados hoje, as folhas, no caso, e galhos, pinhas e demais detritos da árvore. E passei por uma série de processos, moagem dele e a utilização de uma resina natural, que foram aglutinadas com os resíduos, para a geração desses painéis. É claro que a estética do material não é nada comparada com os materiais que são usados hoje. É só um protótipo, no caso, não é? Isso. Esse material foi feito de forma artesanal. Então, se ele fosse produzido da mesma forma como é feito industrialmente, ele ficaria semelhante ao que é comercializado. Mas hoje, ele já poderia ser industrializado, porque ele está de acordo com as normas específicas para ele. Certo. Com a tua pesquisa, tu demonstra que não precisaria cortar mais árvores para ter esses painéis particulares. Posso utilizar somente os resíduos, que somente com os resíduos do Brasil, inclusive, eu conseguiria suprir toda a demanda mundial de painéis de madeira. Sim. E esses resíduos, eles ficam no chão e até impedem das árvores se desenvolverem. Isso. Há toneladas disponíveis desse material no chão e a quantidade excessiva impede que a água da chuva entre em contato com o solo. Então, consequentemente, as árvores não conseguem crescer e não há geração de madeira suficiente. Então, o que é feito é a queima desse material, a incineração. E, consequentemente, então, reutilizando esse material para a produção desses painéis, não seria um percentual de redução de emissão de gás carbono, que não seria emitido. Quanto à pesquisa, tu demonstra que é possível, então, contribuir de maneira sustentável e também, tu comentou, né, de aumentar o PIB do Brasil. Isso. No caso, a questão da sustentabilidade, tanto porque eles são mais baratos, né, utilizando resíduos, até porque não há um gasto maior de energia para a moagem desse material. E também, então, na questão da redução da emissão de gás carbono, consigo reduzir 1,58% da emissão. E aí E aí E aí E aí E aí